Uma coisa maravilhosa aqui, mas vamos lá. Bom, a nossa escritura aqui, pense, está conectada, viu? Estou lançando um pouco aqui, lançando um pouco lá, lançando um pouco acolá, mas no final vai dar tudo certo, pode ficar tranquilo aí. O Mombili vai continuar aqui e Deus vai te ajudar aí, tá certo? Vamos lá então, a escritura que nós vamos ler agora, meus amados, e eu quero começar de uma maneira certa com vocês. A escritura que nós temos, meus queridos ouvintes, é Apocalipse 11, 15. Apocalipse 11, 15, aparece o sétimo anjo, deixa eu ver se eu estou com a escritura aqui no meu quadro. Deixa eu ver se eu coloco ela no quadro. Apocalipse 11, 15, onde diz... E soou o sétimo anjo, não é? Aqui diz assim, deixa eu... E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam que os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Bom, primeira coisa, e eu vou pegar agora de onde nós paramos no programa passado. Apocalipse 8, começa a primeira trombeta, depois vem a segunda trombeta, terceira trombeta, quarta trombeta, Apocalipse 8. Apocalipse 9, quinta trombeta e sexta trombeta. Aí aparece Apocalipse 10, que é um mensageiro, Apocalipse 10, que é um mensageiro gentil. Termina Apocalipse 10, começa Apocalipse 11, do verso 1 ao 14, é Moisés e Elias. Então, veja, entre a sexta trombeta e a sétima trombeta, que aparece em Apocalipse 11, 15, tem um profeta gentil, Moisés e Elias. A sétima trombeta não aparece em Apocalipse 10, e a sétima trombeta não aparece com Moisés e Elias. Não, a sétima trombeta aparece depois de Moisés e Elias. Então, há um intervalo entre a sexta trombeta, a sexta trombeta, quando ela está soando, há um intervalo entre a sexta trombeta e a sétima. E o que aparece entre essas duas trombetas? Três profetas, um gentil e dois judeus. É perfeito, não há dificuldade nenhuma para nós enxergarmos este quadro. Então, entre a sexta e a sétima trombeta, aparece Apocalipse 10 e Apocalipse 11 até o verso 14, que significa um profeta gentil, Moisés e Elias. Olha que perfeito! A sétima trombeta não aparece em Apocalipse 10, e a sétima trombeta não aparece com Moisés e Elias. Ah, não, Moneville, meu Deus, mas será? Vamos ver o que o profeta diz aqui para vocês. E agora eu preciso, encarecidamente, da sua atenção exclusiva. Exclusiva, principalmente essa parte que eu vou ler para vocês aqui agora. Está bem? Vamos ver aqui. Vejam, quero dizer mais uma coisa com atenção agora. Não percam isso. Que impressionante! Desde a mensagem em Apocalipse 10, do sétimo mensageiro, que é o mensageiro do sétimo selo, foi o sétimo selo até as sete trombetas, entre esses dois tempos. Oh, Deus! Como que podemos dizer isso para fazer as pessoas verem isto? É entre aquela sexta trombeta. Ora, e a sexta trombeta e o sexto selo somam ao mesmo tempo. E entre a sexta trombeta e a sétima trombeta, está para aparecer um profeta diante dos gentios, para chamar o povo de volta à doutrina original pentecostal e as duas testemunhas de Apocalipse 11 aparecer para os judeus para lhes enviar a Jesus, enquanto a igreja está sendo tomada. Viu? Viu aí que o que eu tinha acabado de falar para vocês está aí na mensagem A Festa das Trombetas? Para auxiliar o entendimento de vocês, vamos usar nosso quadrinho. Vamos lá, então. Nosso quadrinho. Vamos aqui. Vamos fazer uma linha do tempo. Uma linha do tempo. Vamos lá, então. Nós temos aqui um espaço no meio aqui. temos um espaço no meio. Já vão entender o que eu estou fazendo aqui. Aqui nós temos Elias Gentil. E nós temos aqui Moisés e Elias. Certo? Então, nós temos aqui Elias Gentil, Moisés e Elias. Aí, aqui, antes, vamos escolher uma cor diferente para ficar mais impactante aqui. Nós temos sexta trombeta. E aqui do outro lado, depois, sétima trombeta. sétima trombeta. Então, entre a sexta e a sétima trombeta, nós temos um profeta gentil e dois profetas judeus. Muito bem. Deixa eu fazer mais uma pequena divisão para vocês entenderem no tempo, quando é que essas coisas acontecem. Bom, Moisés e Elias aparecem, eles aparecem justamente quando começa a tribulação, que é essa linha que eu defini para vocês. a noiva sobe e aí entra Moisés e Elias em cena. Agora, tudo isso, eu quero mostrar para vocês algo aqui muito interessante. Esta sexta trombeta aqui, meus amados, esta sexta trombeta, ela engloba ela engloba desde 1939 até final da tribulação. A sexta trombeta engloba, deixa eu desenhar aqui, deixa eu riscar aqui de vermelho, A sexta trombeta começa a soar em 1939, que é o começo da segunda guerra mundial, que é o segundo ai. Sexta trombeta e segundo ai é a mesma coisa. Isso aqui, que é esse tempo de angústia, tempo de guerra, que não tem parado desde a segunda guerra mundial, não parou de ter guerra no mundo desde então, isso vai culminar, vai ir soando esse segundo ai, essa sexta trombeta até o final da tribulação que coincide com a morte de Moisés e Elias e a ascensão aos céus de Moisés e Elias. Depois que eles ascendem ao céu, aparece a sétima trombeta. Vamos olhar aqui na minha citação para ver se nós estamos falando isso de acordo com o que o profeta ensinou ou não. Olha lá. E entre a sexta trombeta e a sétima trombeta está para aparecer um profeta diante dos gentios para chamar o povo de volta à doutrina original pentecostal e as duas testemunhas de Apocalipse aparecer para os judeus para lhes enviar a Jesus enquanto a igreja está sendo tomada. Todos eles profetas, quer dizer, o profeta gentil, Moisés e Elias, todos eles profetas, os três, que aparecem todos debaixo da sexta trombeta. Leia no seu livro e veja se isto não está injetado lá entre a sexta e a sétima praga também. Nós nos deparamos com aqueles 144 mil que estavam entre isso aí, entre a sexta e a sétima praga. Lembram? Entre o sexto selo e o sétimo selo. Houve um chamado para os 144 mil. Lembram? Agora, é aí onde essas trombetas aparecem bem ali. Vejam, e a perseguição e os cavalos soltos lá. E, então, naquele entremeio, então, era para haver uma mensagem do sétimo anjo que havia estado pregando e condenando os pentecostais e Jesus havia sido posto para fora. Ninguém cooperava. Foi posto do lado de fora rejeitado. A Bíblia diz que foi. Pois é, Cristo manifestado entre nós. Jesus entre todos nós manifestado na pureza de sua palavra fazendo-a conhecida. Isso não é invenção, amigos. Este é o assíndice do Senhor, a escritura. E, ao mesmo tempo, agora, assim que a igreja for ajuntada, a noiva, ela é tomada. E aquele mistério do sétimo selo ou do sétimo selo, o mistério da ida, e os judeus são chamados pelo mistério da sétima trombeta, o qual são dois profetas, Elias e Moisés, e eles retornam. Deixa eu dar uma paradinha aqui. É daqui que a grande maioria pega e não pega o resto. Porque, mais para baixo, ele vai corrigir o que ele fala aqui. Volta no quadro aí. Eles pegam só essa parte aqui, onde ele diz e os judeus são chamados pelo mistério da sétima trombeta, o qual são dois profetas, Elias e Moisés, e eles retornam. Aí, eles dizem, está vendo? A sétima trombeta é Moisés e Elias. Olha como ele vai corrigir. Estou no parágrafo 270. Olha como ele vai corrigir isso aí. E é aí onde os pentecostais se confundem todos. Eles estão esperando algo acontecer, mas aí a igreja já se foi e isso é para os judeus. Eu pulei só um pouquinho aqui porque ele vai falando, mas ele continua explicando. Veja no 282. Notem agora, ao encerrar, o ministério como o do sétimo anjo, as duas testemunhas, debaixo de uma sétima trombeta. Coloquei do jeitinho que ele falou. Debaixo de uma sétima trombeta. Ou pouco antes, reticência. Ou, da sexta trombeta, um pouco antes da sétima trombeta, ter reticências. O que mais que ele fala? Agora, lembre-se, eu lhes disse que traria de volta esta grande trombeta. Ele disse o que ele faria aqui em Isaías, não disse? Ele disse que a grande trombeta soaria a grande trombeta. Não são as trombetas agora, a festa das trombetas, pois há duas delas, Moisés e Elias, para chamar a trombeta. Mas, debaixo da grande trombeta, que é a vinda do Senhor para anunciar o retorno de José, vejam, onde todas as nações se congregariam em Jerusalém. Olha, ele vai corrigir aqui, está corrigindo. Amém? Você vê isso no livro de Isaías. Eu acabei de dar isso a vocês agora há pouco, em um dos capítulos que lemos, que está em Isaías 18, 1 e 3, em Isaías 27, 12 e 13. É onde ele soa aquela trombeta e todas as nações reconhecerão Israel em sua pátria, Deus com ela. Então, a noiva virá para estar com o noivo e o noivo com a noiva. E então, o grande milênio, depois que o mundo todo for destruído pelo poder atômico e haverá um novo céu e nova terra, viverão para sempre. Vejam, agora notem, bem debaixo, o ministério de Moisés e Elias, agora, todos entendem? Permitam-me dizer isso novamente. O ministério de Moisés e Elias entre a sexta e a sétima trombeta. Haverá dois profetas que irão, reticências, eles, reticências. Israel sempre creu em seus profetas. Agora, por que o Espírito me disse quando eu comecei a ir para lá para mostrar-lhes que ele era o Filho de Deus e ele disse, ainda não? Vocês se lembram daquilo? Vocês se lembram daquilo cerca de cinco anos atrás a caminho da Índia, ele disse, não faça isso. E eu disse, eles disseram, se este for o Messias, mostra-nos o sinal do profeta. Nós cremos nos profetas. Levi Petros e os demais me enviaram aquelas Bíblias quando eles distribuíram. Um milhão daquelas, um milhão delas, aqueles judeus vindos do Irã e de todo lado retornando, se ajuntando, se tornando uma nação. Esta é minha hora. Eu já estava no Cairo, Egito. Ele disse, não faça isso agora. Não chegou a hora ainda. Então, eu retornei para casa. Olha que coisa. Deixa eu voltar um pouquinho nessa citação onde ele fala da grande trombeta. A vinda do Senhor para anunciar o retorno de José, vejam, onde todas as nações, todas as nações vão se congregar em Jerusalém. Deixa eu falar um negócio impactante aqui. Agora bota o cinto aí que agora vai fumaciar tudo aqui. Agora vai pegar fogo. Sabe aquele irmão que trouxe a mensagem para o Brasil? O irmão Archie Russell Martin que foi o irmão que trouxe a mensagem para o Brasil do profeta lá de São Paulo, em São José dos Campos, eu acredito que foi. Esse irmão que trouxe essa mensagem esse irmão dizia que o profeta disse para ele, ele dizia isso, eu testemunho dele, eu já ouvi várias pessoas falarem a mesma coisa que ele dizia, que o profeta disse para ele, ele disse assim, eu vou visitar todas as nações e a última nação que eu vou visitar é Israel. Estou falando o que o irmão falou. Falei, que é fumaciar, mas tudo bem, vamos lá. Vamos lá. Volta na minha citação aqui. Olha como ele corrige. Se você pegar só aquela partezinha lá, porque essa semana falava eu, o irmão Billy, com o ministro, e ele disse, não, irmão Billy, porque veja, o que o sétimo selo é para os gentios, a sétima trombeta é para os judeus. E eu perguntei, pois é, mas o que é a sétima trombeta? Porque na cabeça dele era Moisés e Elias, e eu citei para ele, falei, lê lá para você ver. quando ele corrige mais para baixo um pouquinho, ele disse, não é Moisés e Elias. Não, 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 não. Moisés e Elias aparecem debaixo da sexta trombeta. Sim, porque, e eu vou mostrar na Bíblia para vocês, a sexta trombeta, porque a sexta trombeta é a mesma coisa que o segundo ai, e o segundo ai termina de soar quando Moisés e Elias sobem para cima, sexta trombeta. aí ele citou outra escritura, ele disse, não, mas a Bíblia disse, Mateus 24, 31, que com o som de uma grande trombeta, muito bem, uma grande trombeta, não a grande trombeta, é isso que a Bíblia disse, realmente, tem sete trombetas, e realmente, ele soa uma trombeta, ele soa um ai, mas o profeta está dizendo para nós que não é a sétima trombeta, e tem mais aqui, se você não desligou e ainda nós vamos mostrar mais umas citações aqui, boas, olha lá, bota de novo na tela, ele está corrigindo aqui, o ministério de Moisés e Elias entre a sexta e a sétima trombeta, haverá dois profetas que irão, porque Israel sempre creu em seus profetas, Israel sempre creu em seus profetas, não é? Vamos mais um pouquinho, vamos mais um pouquinho, olha só, ainda não, ele disse, ainda não, mais uma, bota essa aí, olha que coisa linda, lembrem, lembrem, bem entre aqueles selos, isso já é na semana seguinte, depois da festa das trombetas, reconhecendo seu dia e sua mensagem, lembre-se, bem entre aqueles selos, veio o sexto selo, e houveram 144 mil escolhidos e chamados, e entre a sexta e a sétima trombeta, aparece Apocalipse 11, lá, exatamente, lá mesmo, exatamente em linha com o sexto selo, para fazer o que? Para que servia? Isto foi para trazer duas testemunhas, entre a sexta e a sétima, aparece Apocalipse 11, em linha com o sexto selo, que é a sexta trombeta que está acontecendo, o que é? Para fazer o que? Servia para quê? Para trazer duas testemunhas, Moisés e Elias, profetas, os quais os judeus apenas creem em seus profetas, e eles surgirão com o sinal dos profetas, e a obra deles será de profeta, pois eles fizeram exatamente como tal, não é? Entre a sexta e a sétima, olha, ele de novo falando, entre a sexta e a sétima trombeta, não a sétima trombeta, não porque ele feriria as escrituras, meus amados, o profeta não pode ferir as escrituras, a sétima trombeta aparece depois de Moisés e Elias, não antes, ela aparece em Apocalipse 11, 15, Apocalipse 11, 14, é Moisés e Elias subindo ao céu, Apocalipse 11, 15, aparece a sétima trombeta, e aí, olha lá, mas essa aqui, essa é a impactante, essa aqui eu gosto, dá uma olhada aí, e a Bíblia diz, está falando aqui dos judeus reconhecendo o Messias, quando eles receberem isso, e o encontrarem com as marcas dos cravos, depois que a igreja for tomada, eles dizem, onde recebeu estas marcas? Ele diz, na casa de meus amigos, e diz que eles se separariam com cada família, e chorariam, pranteariam por dias, como uma família que perdeu seu único filho, lembre-se, esta festa das trombetas, era para fazer isso, para prantear, e lutarem pelo sacrifício morto que eles tinham rejeitado, eles estão na pátria, foram esparramados, está falando de judeus, cegados, e agora já estão ajuntados, e foi tudo debaixo daquele sexto selo, as sete trombetas deles soaram para lhes ajuntar, quer dizer, agora ele corrige, a sexta trombeta, está vendo como ele está corrigindo aí de novo, a sexta trombeta, por quê? Olha aí, agora ele explica, a sétima, é aquela grande trombeta como vimos no último domingo, irmão Brando, só que o senhor não falou dessa forma tão clara assim, lá na festa das trombetas, mas obrigado por falar aqui uma semana depois, nós que somos leitores assíduos da mensagem, nós não perdemos nada, mas o apressadinho que pega um pedaço ali e sai correndo desesperado, vai acabar se lascando todo por aí, nas esquinas das escrituras, vamos com calma, vamos rebominar, como disse a visão lá, o anjo, vamos voltar a linha, está tudo enrolado, volta a linha, desemaranha essa linha, e depois nós lançamos a linha de novo para pegar essas trutas arco-íris que estão esparramadas aqui pelo Brasil, do norte ao sul, do leste ao oeste, é isso aí, você viu aí, meus amados? E aí, eu descobri que foi de lá que o povo pegou, a sétima trombeta é Moisés e Elias, não, a Bíblia diz que não é, a Bíblia fala que não é, e o profeta diz que não é, mas ele fala, não, ele fala, mas depois ele corrige, falou, não, olha, eles na verdade estão debaixo da sexta trombeta, entre a sexta e a sétima, porque a sexta continua soando, será que continua soando? Continua soando, então, a sexta trombeta, meus amados, ela começa a soar, ali por volta de 1939, e ela está soando até agora, vai indo, vai indo, e soa até o final da tribulação, vamos!